E tem um terreno bom, tem um terreno bom que pode ser você também, onde você acolhe a palavra de Deus e diz, eu vou ser aqui, não interessa o que eu vou produzir, se é 30, se é 60, se é 70, se é 80, se é 100, o importante é que eu esteja produzindo. Vão me insultar, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo, vão dizer que eu sou bobo, vão dizer que eu só vivo na igreja, vão dizer que eu sou um cristão abestalhado, vão dizer um monte de coisa comigo, não me interessa. Eu sei em quem eu depositei a minha fé, já falava o apóstolo Paulo. Há quem dera que nós pudéssemos ser assim. Pronto, falei os quatro terrenos, leia no Evangelho, capítulo 13 do Evangelho de Mateus em casa. Agora, é este Evangelho que eu quero jogar nesse terreno que aqui se encontra. Não sei aonde eu vou lançar.